Existem suplementos ou medicamentos que você recomendaria para melhorar a imunidade de forma natural e segura? Eu posso fazer uma pausa aqui de dois segundos só para você falar assim, o professor de farmáculo vai fazer indicação de medicamento e por incrível que pareça, eu como professor de medicamentos, não vou trazer para você que a solução para falar melhore a sua imunidade em dois dias, tomando agora magnésio, suplementos de vitamina C, B, e companhia, porque aí vai depender de cada tipo de indivíduo. Qual é a imunidade que está mais fragilizada? É no aparelho respiratório? É no digestivo? Ok, e se é necessário mesmo a intervenção com medicamentos, porque eu posso ter uma alimentação seguindo até a ideia de Hipócrates, faça do seu alimento o seu medicamento e vice-versa. Me chama atenção hoje, com todo respeito, a área da nutrição. Mas semana passada recebi uma mensagem de uma colega que falou, Tiago, eu estou apavorado, meu filho aqui de oito anos, a nutricionista sugeriu para ele mais de doze cápsulas de várias vitaminas, ele só tem aqui um quadro de colesterol alto. Mas será que tudo isso aqui é necessário? Quer dizer, a área da nutrição que deveria zelar cada vez mais... Pela nutrição, pelo alimento... E se for necessário suplementar, está mudando o perfil? Então assim, com muito cuidado a gente deve ter esses conceitos de melhora da imunidade. Qual é o conceito? Qual é o exame que eu vou falar assim, sua imunidade está restabelecida? A menos que eu tenha um quadro grave de leucopenia, uma leucocitose exagerada, um PCR aumentado, uma procalcitonina, aí é um contexto agudo. Mas eu não posso dizer para as pessoas que o fato de tomar vitamina C, um grama por dia, você está protegido de uma infecção viral. Com certeza. Não tem. Isso aí foi uma ideia de Linus Pauling, na década de 50, foi prêmio Nobel na química, e não na medicina. Muito cuidado com isso. A vitamina C em altas doses, ela tem efeito pró-oxidante, e ela aumenta a formação de cálculos renais. Exatamente. Cálculo... Principalmente em homens. Uhum. Nefrocalcinose induzida por vitamina C. Então essa ideia de falar assim, quanto mais antioxidante na minha dieta, melhor, isso é um grande paradoxo. Existe a ideia do transbordar. Se eu vou conseguir agora chegar a um nível de vitamina C, ou de qualquer outro antioxidante, eu quero agora botar tudo numa cápsula só, acetilcisteína, resveratrol, coenzima Q10, melatonina... Pra quê? A gente tem feito alguns estudos no nosso laboratório. Eu resolvi com uma aluna minha de pós-doc, pegue todos os antioxidantes que disporem vidros no mercado. E nós vamos fazer um teste, quem tem o maior e o menor potencial antioxidante. Real. Real. Isso a gente faz um teste in vitro. Existe um teste chamado de DPPH, ou então chamado FRAP. Quem é da área sabe o que eu tô falando aqui. E quando a gente coloca ele numa escala, eu vou fazer uma pergunta pra você, tá certo? A pergunta é o seguinte. Qual desses antioxidantes você acha que tem maior potencial? Você pode chutar mesmo. Vou te dar as opções. Opção 1. Glutationa. Uhum. Acetilcisteína. Uhum. Resveratrol. Uhum. Ou vitamina C. Qual dos quatro, Bia? Vamos ver, vamos ver. É o show do Pod People. Do Pod People, vamos lá. Olha, eu vou chutar. É, hipótese. Ok. Vou chutar. Glutationa. A glutationa é formada de glicina, cisteína e glutamato. Uhum. É um tripeptídeo. Mas quem tem ação antioxidante dos três é a cisteína. Cisteína. Quem tem a maior ação antioxidante é a N-acetilcisteína. É a N-acetilcisteína. Barata. O nosso fluimucil. O famoso fluimucil. Mas é dessa pra tirar a catarro? Calma. Calma. O papel lá no bronco é de fato romper pontes de sulfeto e melhorar a excreção. Tem ação expectorante. Mas além disso, a cetilcisteína contém na sua cadeia lateral, no grupo chamado sulfidrila, a chance de doação de elétrons. Ele tem caráter redutor. Entendi. Quando eu tomo a cetilcisteína, a gente produz mais glutationa. E ele sozinho já tem o papel de ter a função de remover o radical livre. Isso na literatura é chamado de efeito scavenger. Scavenger, que é o removedor. Removedor. Mas isso não quer dizer que eu preciso agora triplicar a minha dose de cetilcisteína e associar agora com quercetina resveratrol e fazer aquele blend de uma farmácia de manipulação que vai cobrar de você R$1.200 pela cápsula e falar, nossa, que médica boa. Me deu agora um negócio aqui, que inclusive eu vou acrescentar uma soroterapia por vinha travenosa para poder potencializar. Não sei qual é a sua opinião disso, pelo amor de Deus. Essa saúde que você está esperando. Você tem intestino, você tem uma área de 200 metros quadrados de absorção. Para que você vai botar na veia, né? Então aumentando a chance de anafilaxias. Porque uma coisa é eu falar, eu tenho alergia quando eu ingiro. Mas a resposta imunológica é outra coisa. A resposta mediada por neutrófilo, basófilo, o reconhecimento desse antígeno 100% apresentado por vinha travenosa é outra coisa. Com certeza. Alguém pode não ter alergia de pirona, mas quando eu tomar por vinha travenosa, vai ter. Pode ter, exatamente. Então muito cuidado. Porque você perde aquela barreira do intestino. Isso. Que já limpa. Já. Eu já tenho uma resposta imunológica que é adaptada para a primeira apresentação. Estou aqui resumindo, eu não faria uma recomendação dessa à torto e à direito. Sabemos que existem produtos imunomoduladores. Um deles é o próprio kefir, que ajuda a esse controle. Mas de uma maneira geral dizer, olha, uma alimentação bem rica em produtos coloridos. Sabe aquele prato típico do brasileiro, do arroz e feijão mesmo, da salada e tendo essa exposição. Você não precisa de reposições, nem de magnésio, nem de vitamina C, como se fosse uma regrinha que muito norte-americano te ensina. Mas muitas regiões frias dos Estados Unidos, ele não tem chance nem de comer fruta. A dieta do americano é ruim. Péssima. Você vai olhar, vai na Dinamarca para comer. Eu morei uma época na Europa, Bia, era difícil comprar o mamão. Com certeza. É raro. Eu fiquei seis meses sem comer mamão. É raro. Porque era caro. Como é que eu vou pagar seis euros no mamão? Exatamente. Então, para lá, eu tive que fazer suplementação. Claro. De vitamina D, exposição à luz era difícil. Agora o Brasil, um país desse tropical, abençoado por D. E temos frutas gerais, né? Gerais? Nossa, frutas vermelhas. Pelo amor de Deus, muitas opções, né? E hoje, praticamente todo ano, né? O ano todo. Justamente. Né? Perfeito. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje, quero te convidar para mudar essa história. Assim como eu mudei a minha também. Um Tempo, para mim, é o meu novo livro. Mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso Tempo. Tchau. 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 Tchau.